Eu enxergo que é um ponto de integração do universo de TI com novas tecnologias de gestão que são ondas que estão vindo, pouca gente conhece aqui no Brasil e a gente acredita que vai difundir muito, inclusive nas palestras dos eventos da Cisco via web a gente consegue difundir muito essa informação, já fui palestrante inclusive do evento da Cisco.